E aí galera, vamos fazer mais um projetinho aqui, tô pensando em, tô pensando não, já sei que eu vou fazer, vou fazer um coringa usando esse boneco do fim, ele tem uns 28 centímetros mais ou menos, mas aí eu vou ver. Como é que vai ficar o resultado aí. E vou ir gravando algumas partes aqui, no final o resultado tá aí. Valeu, bora lá. Aqui depois de muito esforço, bonequinho duro mesmo, não tem parafuso nesse boneco, não tem nada. Depois de muito fazer força, eu consegui um secador de cabelo ali, eu fui forçando aqui por baixo, consegui retirar as pernas aqui, comecei a dar um corte aqui também no braço dele pra poder fazer a posição que eu quero. E vamos continuar aí. E aí já bastante coisa feita, lixado, colado aí na posição que eu quero e seguindo aí. Vamos lá, depois de muito tempo, muito tempo, muito tempo, cabelo aqui, eu pintei por baixo ali antes pra ficar uma base, pra ficar uma base, mas eu fiz tanto cabelinho que acho que nem vai... vai dar diferença. Aqui eu só fiz mesmo a pintura aqui do rosto com um pouco da gola, tanto que o resto tá até sem, então coloquei aqui pra segurar aqui. Porque depois de modelar o cabelo aí fica muito difícil de pintar, então eu já fiz mais ou menos ali. Depois eu vou esperar secar esse durepox aí, eu fiz tudo isso aí de durepox. Aqui então tá noventa por cento feito. Falta o sapato, eu coloquei aqui um dos detalhes aqui. Deixa eu esperar dar um pouco aqui, né? Fiz um detalhe aqui. Eu vou fazer o sapato e terminar de retocar a pintura total. Aqui uns detalhes do botão aqui da roupa dele. E é isso aí. E aí gente, esse foi o resultado final aí, né? do Coringa. Eu tentei colocar aqui bastante coisa que apareceu no filme, né? Aqui no chão eu fiz aqui uma rua, né? Que a cidade lá tá bem suja. Então a rua aqui com bastante sujeira. O cigarro, né? Que ele fuma pra caramba nesse filme. Eu achei que ele ia morrer antes de câncer do que terminar o filme. O cartaz aqui no chão, né? De procurado, que ele vê colado no poste. O pé, né? Pisando em sangue que tem no final do filme aí. O sapato, esse sapato aqui. Vamos ver se você vai focar. Isso aí foi um barbante que eu usei pra colocar aí. Eu achei melhor do que modelar. Então eu cortei as tirinhas e fui colando. Fiz isso nos dois. Olha só. Aqui mais uns cigarros aí. Aço. Isso aqui, a telinha de esgoto aqui foi um palitinho de dente, né? Que eu fui cortando ele bastante pra poder deixar ele mais retinho. Depois colei aqui e fui fazendo a marca ali de água. O sapato eu procurei deixar mais próximo do que eu vi lá. Esse boneco aqui tava usando tênis. Então eu tive que modelar ali um pouquinho. O que mais aqui? Eu mostrei o chão bem sujo. A máscara, que também é uma das coisas do filme. Essa máscara eu fiz com um vidrinho de remédio aí, de plástico. Eu cortei e fui modelando. Pode olhar aqui. Fiz um pouquinho de durepox no nariz. Perfurei aqui os olhos. E aqui a mesma tirinha que eu fiz do sapato, eu fiz pro cabelo. A perna, como já mostrei aí, eu tive que mudar a posição dela. Coloquei assim. Outra coisa do filme também, né? A arma, então coloquei aqui também uma arma. Esse uniforme também é bem bacana. O difícil é acertar a tonalidade da cor. Eu não sei que cor é essa, vermelho. Fui misturando vermelho com alguma cor ali e consegui fazer isso aqui. Essa parte de dentro aqui, ela é EVA. Tanto que é molinho aqui. Não é aquele biscuit não, porque aqui eu não tive paciência de mexer com aquilo não. Então eu preferi mexer com o durepox e o EVA. Aqui são pontilhados feitos de tinta mesmo, não tem nada de tecido aqui. O botão eu fiz com um caninho de cotonete. Peguei um cotonete ali, cortei e fiz cada botãozinho desse aqui. Até aqui em cima também é EVA. Essa parte aqui toda que é EVA. Aqui também eu coloquei EVA. Fiz a agola ali, né? O cabelo eu fiz com o durepox também. Foi difícil pra caramba, nunca tinha feito. E a maquiagem de palhaço. Eu tentei mudar bastante o rosto aí pra ficar melhor. Mas como é um rosto mais gordinho, eu tive que lixar aí em volta. Mudei ele um pouco o nariz também, o queixo. E é esse aí, verniz litral aqui nos olhos. Fiz ali uma manchinha, né? Como se tivesse de um olho bem. Parece que ele tá machucado, né? Tá no carapanha do Nisso ao fim do filme. Então temos ali os olhos assim. Machucado o cabelo. Eu fiz bastante. Acho que o cabelo meu tá parecendo mais o Coringa do filme de Cavalho das Cervas do que eu Tive o cabelo próprio desse filme agora. Mas eu tentei fazer ele bem espalhado aqui. Demorei pra caramba. Tive que lixar. Ficou muito grande. Mas... Eu gostei dos detalhes. De ter feito isso aqui a primeira vez que eu fiz esse tipo de coisa. Geralmente eu faço só customização em escala 1 para 6 normal. Nunca tinha feito assim em boneco. Já fiz um outro menorzinho, mas é muito difícil de olhar detalhes com os menorzinhos. E tá aqui então o nosso Coringa. Consegui fazer a maquiagem muito perfeita. Mas eu acho que ficou 70% parecido. Isso aí então. Valeu. Fui. 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 Fui.